Música Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor Ó Seão, o Teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida.